Olá escamadinhos do nosso Brasil, aí que tudo, bora para mais um conteúdo no canal e hoje é ela, é ela, vamos falar aí do dierela meus amigos, temos novidades para vocês, valeu Haki Portilho aí por estar seguindo na hora da introdução do Youtube, então continuando, vamos ter novidades aí do dierela, vou trazer tudo aqui no mínimo os detalhes para vocês e a gente vai fazer a análise do itepaper e vamos trazer a comunidade, vamos trazer todas as informações aí que você precisa saber sobre o jogo, nós estamos ao vivo no Youtube, na Twitch e na Trovo, como sempre, muito obrigado pela audiência, muito obrigado para aqueles que me seguem, porque o meu conteúdo não é lançou Itapagano e só vai saber dessa novidade quem segue, porque eu não vou compartilhar o link, vou deixar aqui no puro orgânico, para só aquelas pessoas que realmente acompanham aí o trabalho, vão saber disso daqui, então bora lá para o conteúdo, essa é a análise do itepaper aí do dierela, quem não conhece o dierela é um jogo da C2X, tá, vamos aqui para a telinha do computador aqui no Edge, muito obrigado e lembrando que os links de airdrop, qualquer coisa do tipo, todos os links que eu for passando aqui sobre o dierela, também airdrop de outros jogos, tá na descrição e tudo que você precisa saber tá lá galera, para quem não conhece, esta é a home page do dierela, o sitezinho aqui, você pode estar clicando aqui no meio dele e ver a animação do dierela, um teaser aí, é, baseado no anime, não consegui assistir ainda o anime, não achei onde tem esse anime aí para assistir, mas vai ter HQ dentro do jogo, é uma coisa muito top que eles estão lançando, você pode fazer o pré-registro, tá, ele está na Play Store, você pode fazer o pré-registro, é só clicar aí no pré-registro, esses links vão estar na descrição, não esqueça disso, aqui fala um pouquinho da história do dierela e tal, o que você vai poder fazer dentro do jogo, mas isso tudo a gente vai ver no itepaper, que nós estamos aí com o link do itepaper, todas essas novidades, também vamos ter recompensas aí no itepaper, recompensas essas daí que logo você vai descobrir o que é o gem, por exemplo, o gold deve ser para comprar as coisinhas básicas ali, poção ou coisa do tipo, você vai ganhar AP, isso daqui é estamina, tá, no caso para você fazer as dungeons aí, vocês vão ver tudo na íntegra, e vamos ganhar aí, Harry Armour Chest, tá, então, quando a gente estiver no itepaper aí, vocês vão entender praticamente tudo isso que vocês vão ganhar, tá, aqui tem 3 heroes do dierelo, 3 heroes por enquanto, vamos ter mais, pelo que eu entendi aí, tá, mas aqui no set eles colocaram 3, aqui está falando do token, aparentemente temos um cristal aqui, e um outro rubi, e aí esses tokens você vai converter lá na wallet como padrão, mas eu também vou trazer vídeo de saque, vou trazer vídeo de tier list, vou trazer vídeo de todos os conteúdos do jogo aí, porque aqui você não vê, lançou e está pagando, tá bom? Temos aqui o roadmap, estamos na Q4, aliás, estamos na Q3, então aqui já foi anunciado o oficial Global Launch, e como eu sei que já foi lançado, como eu sei que já foi lançado, bora lá meus amigos, eu era um seguidor aqui do Twitter deles, antes mesmo desse Twitter existir, eu fui o primeiro seguidor, porque eu pesquisei ali, o Twitter era bloqueado, eu fiquei na miúda só esperando, aí eles colocaram o link do Discord, link esse aqui também vai estar na descrição, tá, pra você não precisar correr atrás das informações, e aí, hoje, eles me liberaram, para poder abrir para a comunidade, entrar ao Discord, conhecer o projeto, e também vamos fazer análise do ITP, porque está aqui, então está aqui ó, abrimos oficialmente nossa comunidade, e, para quem não sabe, eu e o Gordo Natural, fomos convidados aí, para ser os moderadores, muito obrigado, já sou moderador de um monte de jogos deles, então, bora moderar mais um, e fazer a comunidade BR forte, que a nossa comunidade BR é forte, assim como é no Cromatic Souls, tá bom, assim como é no Cromatic Souls, a nossa comunidade é forte, eu quero ver vocês dando sugestão, eu quero ver vocês, dando opinião do que melhorar, não quero ninguém dando hate, tá, não quero ninguém, só porque não gostou de uma atualização, começar a fazer food, começar a falar um monte de merda, isso não rola, e como tem uns gringos, já no Cromatic Souls, que falou para mim, que moderador não poderia dar opinião, isso não vai acontecer, boy, aqui o moderador tem opinião, e se você não aceita opinião alheia, não é aqui que você tem que estar, é nos videozinhos de lançou, e está pagando, 33 reais e 15 centavos, não é aqui, então, aqui você vai ver tudo, nos mínimos detalhes, então foi anunciado aí, para nós, o link do discord vai estar na descrição, para você entrar na comunidade, você vai, se registrar aqui, select your language, vai clicar no, no Brasilzinho ali, clicou no Brasilzinho, você vai vir no chat português, a gente vai debater muita informação, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, e quando tiver, ideias importantes, mas ideias importantes, para o projeto, não ideias importantes, que você acha, que é bom só para você, tem que ser ideias importantes, para o projeto, assim como a gente construiu, na comunidade, do chromatic souls, onde a gente tem lá, a comunidade, várias sugestões, e das 13, 8 já foram aceitas, porque são sugestões maravilhosas, então a gente quer construir, isso aqui também, então não deixe de participar, isso é de suma importância, então, vamos lá agora, leiturinha do art paper, e análise de tudo, que a gente vai ver no jogo, vamos aqui, estamos no, no art paper, do Diarela, esse aqui é o enredo, tem o teaserzinho do vídeo, vai um pouquinho da história, não é o nosso foco, a história, road map, o mesmo padrão do site, não muda muito, porque não tem muitas informações aqui, pelo que me parece, mas só de saber que, a Waking System, Guild System, e dois novos conteúdos, vai vir só na Q4, então a gente tem aí, é, a Q4 é outubro, a gente tem até outubro aí, ou é novembro, para se preparar para a Q4, para vocês saberem, que vai ter esse tipo de conteúdo, na Q4, eu tenho um problema, com o meu microfone aqui, do Windows, ele fica, abaixando o volume, toda hora, isso não é culpa minha, tá, então bora lá, grátis, para jogar, free to play, todo mundo sabe, que os jogos da C2X, é free to play, play to earn, e assim, você pode ganhar, e quem, manja aí, dos esquemas da C2X, quem está por dentro de tudo, consegue fazer um faz-me-ri sim, além de ficar forte no jogo, glosário, aqui a gente, então, a gente vai ter, então, vários termos, para se utilizar no jogo, então, vamos ver no original aqui, sem tradução, para a gente saber, líder, é a gente, a gente vai ser, o player do Dierela, é um líder, e ele presta suporte, aos heroes, beleza, então, a gente tem, skill, gear, enchente, party, Shen, Shen, vamos ver o que é o Shen, Shen, eu não sei o que é, habilidade em cadeia, são habilidades únicas, para cada herói, para serem eficazes, na batalha, os jogadores, precisarão formar, uma cadeia de habilidades, combinando, uma variedade, de habilidades em cadeia, então, você vai ter que combinar, as habilidades, para causar, aí, o famoso, burst, que tem no Idol Luca, a gente vai ter aqui também, interessante, Crystal Gen, é uma das, moedas do jogo, e Shen, é uma das moedas, no jogo também, oi amor, tudo bom, então, bora lá, Game Guide, agora, vamos para o modo, aventura, agora, a gente pode colocar aqui, e traduzir, né, Esperança, numerosas histórias, se desenrolarão, enquanto, ela e seus amigos, lutam, contra, os subordinados, Zenon, aqui está falando, o que seria o modo, esperança, aí, é o modo aventura, heróis únicos, e interessantes, se juntarão a causa, à medida que você, progredir através do jogo, então, no modo aventura, você vai ganhar, aí, os personagens, pelo que eu entendi, no Itepaper, ganhe várias recompensas, incluindo material, de upgrade, em Anse, e engrenagens, vencendo a batalha, desafie, ainda mais dificuldades, atualizando seus heróis, e equipamentos, nice, padrão, aí, de jogo, A dificuldade de Elite, onde você enfrentará, ainda mais desafios, é desbloqueada, à medida que você, avança em Adventure, há um limite diário, para quantas vezes, você pode tentar, estágios Elite, e você pode ganhar, Rubis, Rubis, e upgrade materiais, como recompensa, ao limpar etapas anteriores, a dificuldade aumenta, o que permite, que você ganhe, uma maior quantidade, de Rubis, éteres, e runas, de graus mais alto, então, aí, a gente está vendo, é, uma, uma mina, do, Chromatic Souls, né, porque, cada vez que você faz, aí, ela aumenta, a dificuldade, beleza, então, modo batalha, a batalha, consiste em, sete tipos de masmorra, então, vamos ter sete tipos de masmorra, cada masmorra, excluindo a arena, excluindo a arena, nem tão fora arena, tem sete masmorras, tem um buff, que pode ser ativado, por heróis específicos, adicione esses heróis, ao seu partido, para ganhar ainda, mais, itens, ainda mais altos, então, cada personagem, nessa masmorra, aí, vai ter um buff, que você vai poder, ganhar mais drop, interessante isso, então, se você não ler, o white paper, você provavelmente, não vai estar preparado, para esse tipo de coisa, além disso, masmorras, mais duras, serão desbloqueadas, com base no progresso, que você faz, em adventure, bem como, suas conquistas, em vários modos, então, se você avança, o modo aventura, você libera, mais masmorra, uma gama, ainda maior, de recompensas, e está disponível, em dificuldades, maiores, nasce, masmorra, do evento, primeira masmorra, em event dugeons, você ganha, vários materiais, de atualização, como poções SP, e runas, de inscrição, ainda não sabemos, o que é runas, de inscrição, em forget mine, você poderá, ganhar ouro, que é uma das, moedas, mais importantes, do jogo, então, ele está dizendo aqui, que o ouro, vai ser escasso, você pode, ganhar ouro, em aventura, mas a mina esquecida, vai render, enormes quantidades, de ouros, uma vez só, importante, informação, templo antigo, templo antigo, é uma masmorra, onde você pode, ganhar materiais, para equipamentos, de fabricação, este modo, está disponível, apenas, por um período, de tempo, definido, em um dia, e o próximo nível, de dificuldade, desbloqueia, somente, quando você atinge, 100% de progresso, da etapa anterior, então, quanto mais rápido, você atingir o progresso, mais rápido, você desbloqueia, as próximas, arena, é um modo, pvp, que é dividido, em estações, venha com festas, e habilidades, em cadeia, com base, em quem, é seu, oponente, e desafios, para um duelo, vai em sequência, de vitórias, para ganhar, recompensas, de batalhas, bem como, ranking rewards, recompensa, de batalha, moeda de honra, pode ser obtido, após cada batalha, troque-os, por vários itens, na loja de honra, ranking reward, ganhe cristais, gemas, e moeda de honra, com base, no seu ranking, os horários, das temporadas, não são, anunciados, antes do início, legal, terra das ilusões, em terra das ilusões, você deve derrotar, monstros, disfarçados, de heróis, dentro de um número, limitado, de tentativas por dia, ganhe rubis, pesadelo, da rainha de gelo, ice cream's nightmare, é, uma masmorra, onde você pode ganhar, materiais, de aprimoramento, de engrenagem, e receitas, para a criação, de equipamentos épicos, está aí, onde você vai ganhar, equipamento épico, está anotando, se não estiver anotando, vai ficar sem saber, mega furnéis, de caimora, é uma masmorra, onde você pode criar, o poderoso gear, usando, caimora's breath, que só pode ser refinado, na mega furnéis, neste modo, sua festa, é dividida, na equipe de frente, e na equipe traseira, e você deve derrotar, monstros, que desolvam, do portal, implante, 10 heróis, e sobreviva, a ataques inimigos, por 3 minutos, olha só que interessante, então você vai poder, fazer uma equipe, de 10 personagens, aqui, você também pode ganhar, general exclusive gear, no mega furnéis, que pode ser compartilhado, entre todos os heróis, então todos os heróis, usam o mesmo equipamento, se você ganhar aqui, interessante, dificuldade nermoa, a dificuldade nermoa, que é um nível, de dificuldade mais alto, que ele será adicionado, a aventura no futuro, boa, guild system, e batalha de guilds, um sistema de grêmio, ou uma coalizão de líderes, será atualizado no futuro, ao lado do guild battle, onde você pode jogar, com os outros jogadores, do seu game, então provavelmente, vamos ter uma guildzinha, para fortalecer, vamos colocar metas, heróis, vamos ver os heróis, bora falar de classe dos heróis, então aqui, a gente vai ter cinco classes, a de defesa, a de ataque, a guarda florestal, a de magia, e a de apoio, que seria suporte, geralmente, colocamos na frente do partido, heróis, de ataque, causam danos fixos, e que os enquanto, estão posicionados, na linha de frente, dependendo do herói, também heróis mágicos, do ataque, fazem dano mágico, guarda florestal, os heróis, ah tá, seria tipo um arqueiro, guarda florestal, lidam com ataque fixos, e usam arma, que possuem alta velocidade, de ataque, taxa crítica, eles são colocados, na parte de trás do partido, e são responsáveis, por derrubar rapidamente, inimigos, interessante, aí magia, é o mago, e apoia o suporte, melhoramento, level up, ao limpar, está, é, etapas de aventura, os heróis ganham, experiência e nível, você também pode usar, as poções de experiência, para subir, de nível rapidamente, o nível de herói, não pode, exceder o nível da conta, e o nível de habilidade, não pode exceder, o nível de herói, então, o seu nível da conta, é o nível do seu personagem, o máximo, e o nível do personagem, é o nível da habilidade máximo, encantar, o sistema de encantamento, permite que você, melhore as estatísticas, do herói, usando 5 runas, de inscrição diferente, você precisa, de 5 runas, de inscrição, de forma diferente, bem como, rubis, para usar enxante, então, o rubi, aparecendo aí de novo, diferentes runas, são necessárias, com base no nível, e tipo de encantamento, as estatísticas, também variam, para cada runa, é dividida, em notas, então, quanto maior, o nível de encantamento, maiores são as runas, interessante, você pode obter, runas de inscrição, de aventura e batalha, e as etapas, para cada região, levarão runas, de diferentes padrões, e notas, como se fosse, as runas, do Summoners, War, Slash, Centurion, você também, pode redefinir, os status, encantando, encantador de um herói, e materiais, usados durante, serão devolvidos, a você, então, você pode resetar, e pegar o material, que você utilizou, estilo, do Idol Luka, na Idol Luka, acontecia a mesma coisa, melhorar, e classificar, para cima, as fileiras, de heróis, variam de C, a SSR, usando, o Enhanced, de Rank Up, você pode aumentar, a classificação, olha só, você pode aumentar, a classificação, de C, até SSR, depois de, atualizar, a classificação, suas principais, estatísticas, são aleatoriamente, aumentadas, o que significa, que heróis, da mesma categoria, podem ter, estatísticas, diferentes, e isso pode, dar muita merda, porque as vezes, você está querendo, fazer um tanque, e aí, só vem ataque, no cara, entendeu, aí você, se ferrou, os heróis, NFTs, não podem ser, atualizados, ou usados, como material, para Rank Up, então, vamos ter NFT, melhorar, cada nota, é dividida, em 5 níveis, e o aumento, das notas, é chamadas, de enhança, o ranking C, varia de C0, a C5, e cada enhança, requer 2 heróis, da mesma categoria, e rubis, olha o rubi, de novo, por exemplo, se você quiser, atualizar ela, para C1, a partir do C0, você precisará, de 2 heróis, ranking C, aleatórios, interessante, já estamos, vendo aí, então, a questão, do, Baseball Superstars, já está, entrando, nessa pegada, de Baseball Superstars, ranking up, de melhorar, as 5 vezes, você pode, aumentar, sua classificação, usando, o ranking up, aí, você faz, o ranking up, aí, por exemplo, do A5, para o S0, isso daí, no, Baseball Superstars, você fazia, de graça, aqui, nesse caso, você vai gastar, usando o ranking up, aí, você precisa, do herói, dos mesmos heróis, da mesma patente, rubis e ouro, por exemplo, se você quiser, classificar, a 5 ela, para S0, você precisa, de 3 materiais diferentes, a ranking, ela, rubis e gold, os níveis, de encantamento, precisam estar, em um certo limiar, antes de se, classificar, vai ter, interessante, aí, o aumento, de nível, dos heróis, tá, agora, vamos falar, aí, da engrenagem, que aqui, provavelmente, vai ter, a Waking, tá, vai ter, a Waking, tá, em andamento, atualização, então, é mais, para o futuro, como a gente, viu, no roadmap, é na Q4, ofício, há um total, de 7 engrenagens, então, e você, pode criar, itens, de engrenagens, de grau, incomum, até épico, usando ferreiro, ganhe materiais, de criação, de victory rewards, em adventure, and battle, então, você vai ganhar, desse, você ganhando, no modo aventura, você vai ganhar, aí, as engrenagens, para produzir, os seus, os seus, gears, para produzir, os seus, equipamentos, e assim, você pode, melhorar, ou despertar, os equipamentos, usando, ether, na, na opção, de forja, aí, e tem, uma questão, de taxa, de sucesso, de aprimoramento, também, então, pode dar, muita merda, isso, é o aprimoramento, vai ter, equipamento, exclusivo, exclusivo, gear, é um equipamento, que só pode ser usado, por heróis, específicos, aumenta, muitas estatísticas, desses heróis, e adiciona, opções aleatórias, então, aí, a gente já viu, que vai ter, gear, específico, para cada, hero, que você pegar, habilidades, todos os heróis, possuem, habilidades ativas, passivas, e habilidades, em cadeia, que podem ser, aprimoradas, ao atender, determinadas, condições, aí, a gente já, já viu, uma pegada, de idol, Luca, de novo, tá, no entanto, os níveis, de habilidades, não podem exceder, o nível do herói, para habilidades, em cadeia, você pode, arrastá-los, manualmente, durante a batalha, para lançá-los, olha só, que legal, então, não é totalmente, automático, o jogo, dependendo, de você, aí, você consegue, avançar muito, tá, se você, jogar, se você, jogar, de forma, manual, aí, o jogo, bora lá, então, ligação, você pode, ativar, é, Bounds, usando, combinações, de heróis, que você, obteve, através do Summon, títulos, concedem, efeitos, de bond, que aumentam, com base, no nível, e combinações, de heróis, efeitos, de ligação, empilham, com efeitos, de coleta, não entendi, muito bem, esses efeitos, de ligação, aí, mas, bora, etéreo, você pode, alterar, as estatísticas, do herói, e outros recursos, usando, etéreos, você pode, obter, um total, de 5 etéreos, ao longo, de sua aventura, e cada etéreo, contém, 5 efeitos, especiais, ó, é bem escasso, em, isso daqui, doideira, agora, vamos, para a parte, da economia, aí, economia, dos tokens, bora lá, vamos ver, o fluxograma, aqui, do bagulho, deixa eu tirar, minha, minha câmera, aqui, calma aí, então, a gente tem, a IAP, IAP, você faz, o hero summon, e o gear summon, depois disso, que você invocou, você vai, começar a fazer, o upgrade, dos heroes, e, enchant gear, e você pode, utilizar o rubi, para isso, você pode, utilizar o rubi, para isso, e você também, pode pegar, na premium shop, tá, tem premium shop, que você pode, utilizar o rubi, fazendo isso, você vai, para as competições, aí, ganha cristal, transforma em x, agora, se você ganhar o rubi, no modo aventura, ou no modo aventura elite, ou na daily quests, ou no minigame, ou na lands of illusions, você vai poder, ELX, e aí, com isso daqui, você pode, mintar NFT, e ganhar, NFTs, interessante, então, é um fluxograma, aí, bem interessante, aqui, já mostra, onde você vai, poder ganhar, os tokens, aí, rubi, tá bom, não tem mais nada, falando da economia, moedas, onshen, é a moeda, x, o ELX, que é, com a troca, de rubi, no dinheiro dela, a conversão, não há restrições, quando se trata, de trocar, x, por cristal, ou trocar, ELX, por rubis, no entanto, há um limite, sobre o valor, mínimo, e o máximo, de troca, por dia, ó, então, a conversão, aqui, eles já estão deixando, um parecer, e estão dizendo aqui, ó, as taxas de câmbio, os valores de negociação, estão sujeitos a alterações, então, a gente pode pensar, aí, como eu disse, no começo do vídeo, comunidade ativa, a gente vai deixar, sugestões, aí, no, no discord, lá, do direla, e com isso, a gente vai debatendo, quem quiser, se prontificar, aí, a debater, já, sobre essa questão, e deixar sugestões, para que os devs, possam olhar, assim, como a gente faz, no chromatic souls, e os devs, tem aceitado, nossas sugestões, a gente pode sentar, debater, e pensar, no que é bom, aí, de dar sugestões, para o direla, tá, moedas, no jogo, cristal, moeda obtida, com ranking rewards, no modo competitivo, use-o, para comprar itens raros, como bilhetes, seleção de heróis de grau, as fontes, e uso dos cristais, estão sujeitos, a alterações, beleza, rubi, pode ser obtido, através de aventura, daily quest, minigame, e land of illusions, rubi, são usados, como, para melhorar material, em hero, e gear, ou pregrade, você pode comprar, equipamentos, na loja premium, gema, as gemas, são divididas, em premium, genes e free genes, com base em compras, no aplicativo, as gemas, são usadas, principalmente, para invocar heróis, olha aí, ó, comprar, AP, AP, é, a estamina, tá, ou pacotes, então, a gente vai ter venda, de pacote aí, para quem já jogou, Brav9, ou um outro joguinho, que saiu aí, na rede Ethereum, aí, que era um idol, que eu esqueci o nome, aí, já sabe, como funciona, esses pacotes, né, adicionar, recursos, de conveniência, ou comprar, equipamentos, nossa, hoje, tá foda, tá passando, de tudo na rua, até o carro do ovo, joias grátis, podem ser obtidas, como recompensas, por completar, expedições, e são usadas, para as mesmas, coisas, ouro, moeda, usada, para o crescimento, de herói, ó, crescimento, de herói, engrenagem, aqui, equipamento, tá, é gear, pode ser obtida, no modo aventura, e na batalha, moeda de honra, que pode ser obtida, arena reward, ranking reward, pode ser trocada, por itens, na loja de honra, interessante, quilometragem, que se acumula, através de invocação, de heróis, engrenagens, você pode comprar, ingressos, exclusivos, de gear, e pick up, milieige shop, se você ganhar, mais do que uma certa, quantidade de pontos, ah, é como se fosse, a milhagem, de quando você, caixa no jogo, você recebe, uma outra moedinha, de milhagem, que aí você tem, uma loja exclusiva, para isso, não sei dizer, shadow illusion, não sei dizer, se vão bloquear, o uso do emulador, mas por si só, a carteira da C2X, já faz um bloqueio, porque você precisa, de número de telefone, para você estar, ativando, o saque, na sua carteira, então só por isso, já é bloqueada, em muitas da multi account, herói NFT, você pode criar, os heróis, que você criou no jogo, usando NFTs, heróis de uma determinada, patente ou superior, pode ser cunhados, com uma taxa de mineração, separada, então vai ter, taxa de mineração, quem joga, chromatic souls, sabe que nas NFTs, foi adicionada, uma taxa de mineração, então, agora, tendo uma NFT, 40% a mais, que você minera, e está aí, no jerela, também, vamos ter essa função, se você não tiver, NFT hero, você não pode converter, e o número máximo, de trocas por dia, varia dependendo, do número de NFTs, que você tem, ó, a função do NFT aí, para pôr no rabo, de quem quer sangrar o jogo, tome, tome, NFT mining, você pode usar, tokens e heróis, de uma determinada, classificação, para criar NFTs, e os seguintes, detalhes, serão adicionados, ao minerar, estatísticas, básicas, do herói, número de aumentos, de nível, experiência, nível de habilidade, pedras encantadas, herói melhor, nível e classificação, então, quando você mintar aqui, esse é o bônus, de você mintar uma NFT, tá, re-hortelã, não sei o que é re-hortelã, vamos ver no original aqui, ah, re-minting, aham, então, re-hortelã, seria o minting, entendi, então, re-minting, depois que um hero, NFT, é levantado no jogo, ele deve passar, pelo processo de, re-minting, a fim de ter, seu crescimento, refletido, na própria NFT, olha só, então, se você quer, que o seu progresso no jogo, reflita na sua NFT, para posteriormente, você vender, você tem que fazer, um re-minting, da sua NFT, então, você tem que comprar, NFT, duas vezes, tá, olha só a jogada, coisas que a gente, não viu no Chromatic Souls, a gente, a gente, a gente, tá vendo aqui, que melhora o sistema, tá, porque, por exemplo, no Chromatic Souls, a pessoa, poderia trocar, de carteiras, aí, trocar de carteira, não, né, trocar, na mesma conta, NFT, trocar de personagens, e o, e, o level da, NFT, era mantido, só que, para o valor da, NFT, ser mantido, aqui, no dierela, você vai precisar, fazer o re-mint, então, não é a pena, só ter NFT, e o paella, você vai ter que, pagar, para esse, valor, ser refletido, na sua NFT, tome, quem fique, trocando, de carteira, os detalhes, da NFT, serão atualizados, sujeitos, a atuações, então, quando a gente, tiver um, update, aí, do, do, white paper, ou, nós mesmos, fazermos, algumas sugestões, a gente, pode, debater, isso, quero, que a gente, debata, isso, lá, no chat português, para, nossa comunidade brasileira, é forte, no chromatic souls, quero, que a gente, debata, também, para levar, sugestões, de valor, para o de herela, sistema, de bloqueio, de desbloqueio, dos heróis, vamos lá, NFT, heroes, estão, bloqueados, comprou, só joga, nessa carteira, tome, quem fique, mandando, para outra, carteira, aí, tome, multi account, você, não, pode, desmontar, ou, redefinir, heróis, bloqueados, e, eles, só, podem, ser, usados, para, implantar, ou, criar, heróis, olha só, no entanto, para, que o seu herói, você, criar, que, que, foi criado, seja, refletido, como, NFT, você, deve, repintar, no caso, seria, remind, para, remind, você, precisa, desbloquear, o herói, primeiro, então, você, com, joias, premium, então, vai lá, aprovo, o jogo, também, precisa, sobreviver, então, quem, tiver, NFT, ó, anaconda, vindo, na traseira, vai, ter, que, gastar, com, joia, premium, aí, para, desbloquear, o herói, tá, gemas, prêmios, usadas, para, desbloquear, heróis, não, podem, ser, devolvidas, toma, cuidado, aí, se você, comprar, alguma, coisa, pelo, google play, e pedir, reembolso, achando, que, você, tá, o, o, bonitão, ali, pedindo, reembolso, dos, bagulho, que, você, compra, então, cuidado, aí, processo, ainda, não, temos nada, processo, mas, quem, já, acompanha, meus, vídeos, do, C2X, sabe, como, funciona, o, minding, de, NFT, que, a gente, fez, isso, um, um, aí, do, chromatic, souls, todo, o, passo, a, passo, do, mind, a, pessoa, viu, eu, gastei, 30, CTX, mas, a, gente, fez, aí, o, passo, a, passo, quando, tem, um, herói, a, informação, do, herói, desaparece, no, jogo, e, é, um, herói, NFT, é, criado, em, sua, carteira, um, mind, normal, você, cria, um, NFT, ele, some, da, carteira, para, usar, o, hero, NFT, no, jogo, você, precisa, bloquear, o, herói, na, wallet, um, look, e, look, de fazer isso, depois de minerar o NFT, para registrá-lo na sua conta, beleza, você deu o look lá na sua conta, se você desbloquear esse herói, presta atenção, se você desbloquear o herói, levantado no jogo, da sua carteira, sem remineração, seu herói perderá todos os dados, então, se você não fez o remind do seu herói, e desbloquear ele na sua carteira, level zero para você, cara, e, ó, problema é seu que não leu o white paper, no jogo, para ter habilidades do seu herói, refletidas no jogo, em uma NFT, é necessário o remind, eles estão frisando isso daí, muito forte, os heroes NFT no jogo, devem estar em um estado desbloqueado, e as moedas no jogo, bem como as joias prêmios, serão cobradas como uma taxa de desbloqueio, ó, se você quer ficar passando de wallet, para wallet, aí, se o NFT registrado na conta do jogo, estiver sendo usado na carteira, mind, remind, transferência para outra carteira, ou o que quer que seja, e, uma taxa de desbloqueio será cobrada, independente de um NFT ser usado ou não, aprovadíssimo, aprovadíssimo, mercado, quem não sabe, o mercado aí, possa ser que, o link seja outro, né, porque estamos atualizando para a X, então, possa ser que o link aí, do marketplace, para comprar e vender as NFTs, seja outro, acredito que sim, porque senão, eles teriam metido, um link da C2X aqui, tá, masmorra destaca as NFT, então, vai ter conteúdo exclusivo, para quem tem NFT, galera, acorda, que esse foi, o white paper, do Dierela, espero que esteja, rico de informação, para você aqui, muito dos sistemas, que ficou falho, no chromatic souls, os cara, deu uma refinada, gostosa, aqui no Dierela, tá, deu uma refinada, gostosa, no sistema do chromatic souls, então, tá aqui, a análise do white paper, o fluxograma do token, todas as informações, de dentro do jogo, se você não entendeu, pode deixar no comentário, que eu respondo, mas, pelo menos, assiste até o final, para entender, né, e rever, para tentar, entender de novo, antes de perguntar, mas, se perguntar, não é responde, estamos aí, se precisar de alguma coisa, eu estou lá no Discord, que eu sou moderador, para quem está no Twitch, no YouTube, na Trovo, comigo, pode continuar, para quem me acompanha, e a audiência do YouTube, muito obrigado, valeu, falou, e é nóis.